Salve, salve pessoal! Muito boa tarde neste feriadão, que prazer ter você aqui junto com a gente no Té, bora falar de futebol! O Santos segue a preparação para o jogo contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Enquanto isso, os jogadores da base que sonham assim em chegar no time principal, seguem firmes nas disputas, né? Aí, Santos e Goiás se enfrentaram pela oitava rodada do Brasileirão Sub-17. É a galera que sonha bastante em chegar lá no principal. Dá uma olhada aí! O jogo foi no CT Rei Pelé, para Lucas Ian, que passou pelo goleiro para fazer um a zero Santos. Aproveitou o rebote para marcar mais um no jogo. O Fírio cruzou o rasteiro, o Ascara aproveitou para diminuir para o Goiás. Final Santos 2, Goiás 1. Vamos lá para a PG. Um karateka de Praia Grande brilhou no Pan-Americano de Karatê, disputado em Santiago, no Chile. Aliás, uma. Vamos lá. Próximo mês. Próximo mês. Obrigado.